Começa agora o programa do Arte Prefeito. Quando falaram que eu ia passar minha vida inteira vendendo chip em Nova Grande, a fé e o meu trabalho me fizeram vencer. Com muito esforço, fui lá e consegui. Estudei e me formei em Direito. Quando me falaram que não teria oportunidade de lutar pelo povo, a fé e o meu trabalho me fizeram vencer. Com muito esforço, fui lá e consegui. Fiz um procurando Viva Cidadão que ninguém até então havia feito. Agora, no primeiro turno, também me falaram que eu não chegaria nem no segundo. Mais uma vez, a fé, o meu trabalho e, acima de tudo, o seu voto de confiança fizeram com que a gente desse o primeiro passo para vencer a eleição e derrotar a velha política. Agora, novamente, eu não tenho a menor dúvida que a fé em Deus, o trabalho por quem mais precisa e o seu voto vão nos dar a vitória mais bonita que São Luís já viu. Gratidão. Esse é o sentimento que trago em meu coração por todos que tiveram comigo ao longo dessa jornada. Eu sou costureira, moro do ar de Fátima. Agora é a vez de Duarte. É gente como a gente, né? A minha vida é igual a sua. Eu vim de baixo, como a maioria das pessoas da nossa cidade. Agradeço a Deus por tudo. Pela minha vida, pelos meus erros, pelos meus acertos. Pelos meus erros, pois eles me ensinaram a ter humildade, para aprender a ser e a fazer melhor. Pelos meus acertos, por terem me dado a confiança necessária para seguir em frente e acreditar que sim, é possível melhorar a vida das pessoas. Agradeço a Deus por tudo, por ter nascido numa família humilde e sentir na pele o quanto quem vem de baixo precisa batalhar para vencer e superar adversidades. E por chegar até aqui, sem jamais deixar para trás a minha essência, os meus princípios e o meu respeito por aqueles que mais precisam. Alguém realmente que é do povo, vai sentar na cadeira da Prefeitura. Agradeço a Deus por tudo. Pela minha esposa Karen, pelos meus pais, pelas minhas irmãs e pela Judite, o meu amor de quatro patas. Agradeço a Deus por tudo. Pelos meus milhares de irmãos e irmãs, de coração, que me acompanharam nessa caminhada, que se dedicaram ao máximo, que se dedicaram comigo. Você vai ser prefeito de São Luís. Por isso que eu peço o voto para ti com toda a tranquilidade, com toda a certeza de que é um bom caminho para São Luís. Eu agradeço muito a Deus. E foi a oportunidade que o Senhor me deu que me fez prestar um bom serviço para as pessoas. E é isso que eu peço para São Luís hoje. Me dê uma oportunidade. Só preciso de uma oportunidade para fazer com que São Luís funcione e funcione bem. Para que a gente possa fazer a nossa cidade se desenvolver cada vez mais. E poder ter essa oportunidade nesse momento único da prefeitura, do prefeito, ter parcerias reais com o governo, um prefeito trabalhador, um prefeito presente, um prefeito que não se esconde, isso é gratificante demais. Eu tenho certeza que nós não vamos decepcionar o povo de São Luís. Eu voto no Duarte porque, com a esperança de que melhores dias virão, eu tenho confiança e eu acredito que ele vai ser um bom prefeito. A você que votou em mim no primeiro turno, peço novamente o seu voto. A você que votou em outro candidato, peço que comparem as minhas propostas e faça a escolha certa. A você que ainda está indeciso, venha para o nosso lado, o lado do povo, o lado da verdade. Porque a minha história é igual a sua. Hoje eu vim entregar essa camisa para ele, que é a camisa da vitória, a camisa que eu fiz para ele, e a camisa da vitória, que ele vai ganhar. Sim, o povo vai vencer! Sim, o povo vai vencer! Sim, o povo vai chegar na prefeitura! Sim, o povo vai chegar na prefeitura! Eu acredito em São Luís! Eu acredito em São Luís! Levem o 10 no coração de vocês! Levem o 10 para a camisa de vocês! Levem o 10 para a família de vocês! Vamos manter a nossa fé! Vamos manter o nosso foco! Sim, nós vamos vencer! Viva São Luís! Viva o povo! Bora ganhar a eleição! E bora resolver São Luís! É 10! Agradeço a Deus por ter chegado até aqui! Chegou a vez do povo São Luís! Vamos ganhar a eleição! E pode botar fé! Nós vamos botar para resolver!